E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês o primeiro episódio de Destiny Heroes Real. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, o que é Destiny Heroes Real? Calma, eu vou explicar. É assim, a minha série Destiny Heroes eu pretendi postar ainda esse ano, né? Só que infelizmente não vai dar, pelo motivo de que eu tinha dois animadores. Aí um deles é um cara de Portugal, né? Um inscrito meu, né? Que ele já era cursado em animação e essas coisas. Aí ele tava ajudando já a ter feito muita coisa, só que infelizmente ele desistiu, né? Ele desistiu de fazer, bloqueou eu, Zoka, e saiu do grupo lá. E nem disse o motivo, tá entendendo? Aí o único que sobrou foi o meu inscrito, o Lagarde Jailado. Que inclusive tem um canal aí, ele posta lá as animações dele. Se vocês quiserem ver, vou deixar aí na descrição. Tá muito legal. Inclusive ele tá fazendo um projeto aí, que eu não vou dar muito spoiler. Eu só vou dizer que tem a ver com o Albido, viu? Então ele disse que ia dar o máximo dele lá naquela animação. E eu confio nele aí. Então é isso. Aí ele tá trabalhando sozinho no Destiny Heroes, na animação lá. Não vai dar pra postar esse ano por causa que dá muito trabalho, assim. Porque requer muito tempo, entendeu? Então não vai dar pra postar esse ano, não. Mas eu vou tá trazendo aqui uma fanfic do Amino. Se você não conhece aí o Amino RPG, eu já falei muito dele aqui no meu canal, né? É o melhor Amino de BN10, né? Aí tem diversidade, tem crossover lá. Se vocês quiserem participar, link aí na descrição. Então, essa fanfic que eu vou fazer aqui é de lá, que foi nessa fanfic que a gente se baseou pra fazer a nossa série do Destiny Heroes, viu? Só que não vai ter o Daniel 15, viu? Meu personagem não vai tá lá. Vai tá esses personagens aqui que tão aparecendo aí na tela, né? Eles vão ser os protagonistas de lá. Você pode até ter estranhado, gente. Por que é que um personagem parece um MC Levin? Por que é que o outro parece um personagem aí de anime? O outro parece um personagem lá de Sword Art Online? E eu respondo aqui, é o que eu falei. Crossovers, tá ligado? Lá no Amino, você pode ser o que você quiser. Pode ser um Gumball com Omnitrix. Pode ser o Vegeta com os poderes normais do Vegeta. Pode ser qualquer um com Omnitrix. Se é Omnitrix, tá entendendo? Claro, tem a restrição. Você não pode ser um The One Abouval da vida aí. Porque é um Dividado Zone. Não tem graça, tá ligado? Mas no geral, né? Você pode ser aí o que você quiser. E eu vou aqui narrar pra vocês as histórias. Aí vai tá aparecendo algumas ilustrações aí. Não vai ter animação, né? Porque requer trabalho. Então vai ser só as ilustrações aí e eu narrando a história, beleza? Então, dito isso, bora lá. Bem, a história começa com Leandro Livinho e Diff Gun. Ele chegou cansado de uma briga de rua. Ele chegou lá na base do Diff. Aí o Diff olha pra trás e vê o Barry dormindo num colchão sujo, velho, lá. Aí o Leandro, ele liga a televisão e começa a passar a Dragon Ball Super dublado no cartão do Ateurk. Aí os dois, eles sentem no sofá e começam a assistir. Oh God! Diz Leandro, surpreso com a dublagem brasileira. Velho, vamos fazer umas pipoca na moral. Vou pedir uns baldes de coxinha. Diz Leandro, faminto e querendo curtir o momento. Cara, mesmo sendo melhores amigos, é estranho agir como se fosse. Diz o Diff, intrigado com a situação. Vai tomar... Diz Leandro da boca pra fora. Mas só pra descontrair. Agora sim, isso é que é amizade. Diz Diff, soltando a fumaça por sua máscara, mas estando contente. Bom, Leandro e Diff, eles passam horas vendo Dragon Ball Super, né? E quando acabava, eles reprisavam o que tinha disponível. Enquanto o Barry só ficava lá, dormindo e roncando de boas, né? Cortando a cena na Aranga Enterprise, o Aranga fica confuso com um suposto simbióse que mata todos em seu estúdio. A sua única salvação era cortar o Dragon Ball Super, né? Deixar todos os fãs do Dragon Ball Super pistola pra fazer a notícia. Desgraça! Me segura, eu vou quebrar essa TV! Diz Diff com raiva e indo com tudo com a Kunai pra cima da TV. Aí o Leandro, ele impede, colocando a mão contra a Kunai. E a mão do Leandro, ele se fixa na Kunai e sangra muito. Você é doido! Pelo menos foi divertido. Diz Diff, se acalmando e analisando o corte. Bem, é melhor você fazer um curativo. Essa Kunai é feita de silício radioativo. Não tem como o humano normal sobreviver a isso. Vai lá, eu vejo as notícias. Diz Diff deduzindo um fato, um tanto intrigado, mesmo tendo se acalmado um pouco. O Leandro, ele vai pro galpão e faz um curativo. Quando volta, o Diff não tá lá. E aparece um fora do ar muito sinistro na TV. O Leandro, ele olha e fica com um ranço enorme do que tá acontecendo. Diff! Ô caveira de gás, aparece, caramba! Diz Leandro apavorado e chamando Diff. De tantos gritos, o Leandro acorda Barry, que fica no reviravos pra não acordar. Aí o Barry levanta, ou seja, ele fica todo confuso. Ah, pra você, mano. E agora? Prepara uma boa explicação. Diz Diff confuso e achando a situação estranha. Cara, o Diff sumiu. Estranho. A Rang Escape falou sobre um possível simbionte. Diz Leandro preocupado e procurando pistas e em locais na base. Estranho. Atrapalhou uma insana da beleza. Vamos nessa. Se é simbionte, eu sei quem resolve essa parada. Tá na hora do Spark. Diz Barry, astuto e querendo resolver a situação. Ele coloca o dedo no seu Omnitrix, desliza a tela, seleciona Spark, clica e... Spark! Hã? Atômico? Aff, eu vou querer um relógio novo. Diz o Barry, pistola, porque o Omnitrix transformou ele no atômico em vez do que ele queria. Cala a boca e não reclama. Diz o Barry com raiva e descontando em Barry, por causa que ele estava confuso e pistola com a busca dele por picha que não dava em nada. É, foi mal. O atômico serve. Diz o Barry se acalmando e aceitando o fato dele ter virado atômico e não Spark. Vamos resolver isso. Diz Leandro. Sendo a autoridade ali presente, ele então ativa seu Super Omnitrix e vira um Macaco-Aranha. Uh, 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 macaco-aranha. Diz o Leandro, fazendo barulhos clássicos de macaco e logo em seguida grita o nome do alienígena. O Barry como atômico e Leandro como Macaco-Aranha seguram a casa. O Barry vai até o sótão e faz um culinário de fusão para iluminar o ambiente. Enquanto o Leandro, ele vai para fora da base e com seus astutos olhos de macaco-aranha, ele vê uma mancha preta atrás de uma pedra. Leandro sem reagir, ele começa a pensar. O mesmo pula e dá um flash kick no ar. Só que quando é para cair, ele rapidamente solta uma T atrás da pedra, agarrando a tal mancha. E essa mancha demonstra ser a tal simbiose que ele estava procurando. A simbiose se mostra durona e sai rapidamente da T. Ele vai com tudo para cima do Leandro, que por sinal já estava esperto. Ele já faz ali um incrível western para desviar, mas a simbiose está com uma tira simbiótica. E acerta bem no símbolo do Super Omnitrix de Leandro, ele aproveita a deixe e foge. Código genético absorvido. Deseja reter o alienígena no banco de dados novamente. Ao dizer sim, você virará o alienígena de imediato para fins de teste. Diz o Super Omnitrix de Leandro, sem sentimentos ou reações, só com uma voz feminina técnica e robótica mesmo. Hum, talvez seja a única maneira. Uh, 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 ah, ah, ah. Sim. Diz Leandro, aceitando virar a tal simbiose, mas com dúvida sobre isso. Armor Symbiote. Legal. Diz Leandro se olhando e vendo seu novo visual, achando ele o maior máximo. Do nada, Leandro fica se contorcendo, a simbiose do seu corpo lança a tira simbiótica no chão e fixa. Aí o mesmo não mesmo sabe o que fazer. Começa a sentir uma dor na cabeça imensa. Depois disso ele tenta se destransformar, só que já era tarde. Sua mente entra em expansão. O mesmo lembra de tudo que aconteceu no seu passado. Tudo mesmo. Barry já destransformado, ele vai lá e vê Leandro como Armor Symbiote. Aí de princípio ele pensa que é a tal simbiose, mas depois quando ele vê o símbolo do Superman Triggs, ele sabe que é Leandro. Então, mano, eu não achei picha sobre nada. E você, Barry achando que ele tava tudo na análise. Mas Leandro interrompe a sua fala. Cala essa maldita boca, seu verme feliz. E Leandro, mesmo uma vez surtado, disse pra Barry com uma valdezinha imensa. Foi mal, cara. Eu te fiz alguma coisa? O Barry fala gaguejando com medo. Você não fez nada demais. Só nasceu. Olha nós agora. Temos força pra deter o Agano. Diz Leandro alucinado e se achando todo poderoso. Ele tava deslumbrando e se achando melhor, mas ao mesmo tempo como uma valdez e odir tudo relacionado a seu passado. Ele não se referia como eu, e sim como nós. Espera. Nós? Tipo, eu e tu? Espera aí. Cagano? Exaltar o nome do vilão ultrapoderosíssimo que você tanto fala? Cara, que nome engraçado. Vai te lascar. De Barry inocentemente e achando a seriedade do momento engraçada. Verme insolente, não perderemos tempo contigo. Em nossa perspectiva, poderemos fazer o que nós quisermos. Você não faz ideia do que passa na nossa cabeça. E Leandro pensando que tudo resumia em torno do passado. O membro está descontrolado e acha que o poder que ele tem serve só pra destruição. Ou seja, ele não usa a cabeça, sim os músculos. O Leandro então lança o teu simbiótico nos prédios mais próximos. E ele vaza da lei, tá ligado, meu irmão. E quando o Leandro vai embora, o Barry pretende segui-lo, mas viu algo que deixa chocado. Diff. Ô mano, eu tô pistola demais. Isso tudo rolou desde os acontecimentos da TV com o simbiótico e tal, mas foi tudo lorota. Era eu usando o DNA Risoniano. Mas acabou virando real. Eu odeio alusões. Diff com raiva e decepcionado consigo mesmo. Afinal, controlar o Joker é difícil e leva tempo. Vamos atrás do Leandro. Diff. O Barry perguntando nisso porque ele tava confuso sobre o que o Diff disse. Então ele não queria falar abobrinhas. Vamos. Diff, sério e com espontaneidade. Diff ganha os poderes do XLR8. E Barry vira Spark. Então eles dois vão atrás do Leandro. Mas isso você só verá no próximo episódio. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio da nova série do canal, da Destiny Heroes Real. Se você gostou, comenta aí se você quer mais episódios. Comenta aí qual é a parte favorita de vocês. Comenta aí qual personagem vocês mais gostaram aqui, viu? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho